Em Divinópolis, uma pessoa morreu carbonizada em um acidente na BR-494. A vítima conduzia um carro que pegou fogo após bater com uma carreta. Segundo informações do SAMU, quando a equipe chegou ao local, o veículo estava em chamas e a vítima já em óbito. O motorista da carreta, um homem de 54 anos, não ficou ferido. Ele estava no local consciente, mas muito assustado. Ele foi avaliado pela equipe de atendimento do SAMU e liberado ainda no local. Em Itaúna, outro acidente. Um motociclista de 27 anos morreu após bater de frente com um carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Já o motorista do veículo, de 29 anos, não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. Indo agora para a região do Vale do Rio Doce. Em Governador Valadares, um piloto de parapente morreu após perder altitude durante um voo e cair. Ele bateu contra a lateral do pico do Ibituruna, de onde havia saltado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a ser levado no helicóptero da Polícia Militar até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O momento da queda foi registrado em vídeo por pessoas que assistiam ao evento em que os pilotos realizam manobras ousadas no parapente. No sul de Minas, em São Sebastião da Bela Vista, outro acidente que, infelizmente, matou mais um piloto de parapente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto caiu de uma altura de 100 metros após a decolagem. A suspeita é que teria saltado sem prender a trava de segurança do equipamento. Em São Sebastião do Paraíso, um homem morreu depois de ser agredido na cabeça com um bloco de concreto. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, o homem estava caído e, ao lado dele, foi encontrado um bloco de concreto. Ele ainda foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital, mas não resistiu e morreu. Após o crime, o autor fugiu do local de bicicleta e ainda não foi localizado. Em Conceição da Aparecida, um militar do Exército ficou ferido após um acidente na MG 184. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, um carro teria entrado na contramão e batido de frente com a vítima, que estava em uma moto no sentido contrário. A vítima teve lesões graves e precisou ser entubada. Ainda segundo a polícia, o motorista do carro, de 25 anos, estaria mexendo no celular no momento do acidente e, por isso, teria entrado na contramão. Ele teve machucados leves no braço direito e nas pernas. Já o sargento do Exército foi encaminhado para o hospital de Alfenas. Encerramos o nosso giro de notícias falando sobre uma história curiosa. Em Passos, imagens de um circuito de segurança flagraram a ação de três cachorros para conseguir furtar um pacote de pão em uma padaria. Conforme as imagens, um dos cachorros entrou na padaria e escolheu o alvo. Ele dá uma volta no local, tenta disfarçar, dá mais uma olhada, pega o pacote e sai correndo. Por outro ângulo das imagens de segurança, outro cachorro dava cobertura perto do caixa da padaria. Além disso, tinha também um terceiro cachorro que ficou esperando do lado de fora do estabelecimento. Depois de conseguirem pegar o pacote e sair correndo, os três cachorros comeram os pães do lado de fora da padaria mesmo.